Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, o seu programa diário sobre investimentos internacionais. Lembrando que nós temos no site www.libertaglobal.com uma série de materiais e treinamentos para você que quer aprender, entender mais sobre esse mercado e como atuar nesse mercado. Enfim, hoje tivemos um dia novamente negativo no S&P pressão vendedora, com o mercado fechando em 0,52% de queda, dando continuidade à pressão vendedora observada na sexta-feira, com o setor de tecnologia continuando a liderar esse processo de correção, de sell-off. No setor de tecnologia a gente observou uma queda mais intensa, desde a apresentação do resultado negativo de Facebook, não tão negativo pelo passado, mas negativo pela expectativa futura, nós observamos uma pressão mais vendedora nesse setor. Hoje, Twitter, por exemplo, apresentando uma queda de mais de 8% novamente, só para vocês darem uma olhada nos gráficos, S&P, uma queda de 0,52% até uma concentração de topos e fundos anteriores, ainda não desfazendo a tendência de alta vigente no gráfico diário. E o Triple Q, que é o ETF, que pode servir de proxy para o índice Nasdaq, perdendo um suporte importante, que nós mencionamos na sexta-feira, entre 176 e 177, podendo dar espaço a alguma correção mais intensa, testando uma LTA que vem lá do fundo de abril deste ano. A manutenção dessa pressão vendedora seria negativa para o mercado como um todo, já que esse setor foi o setor líder da alta, não só em 2018, mas nos últimos vários anos. Nós teremos amanhã, depois do fechamento do mercado, a Apple, a empresa de maior capitalização de mercado aqui nos Estados Unidos, apresentando resultado, o que pode mudar essa pressão vendedora dos últimos dias ou pode amplificá-la. Obviamente que há algo além da própria apresentação de resultados com guidances não tão interessantes, mas a possibilidade de nós estarmos vendo aí alguns players que geraram um ganho muito substancial com o setor, tanto em 2018 como nos últimos anos, já se desfazendo de posições e colocando lucros no bolso. O Netflix é um exemplo claro disso. A gente vê, enquanto o S&P produziu uma alta de mais ou menos 5% no ano, Netflix produzindo uma alta de mais de 100%, uma alta de 120%, então fica mais fácil entender esse movimento como um movimento de realização de lucros, inclusive com o Netflix fazendo aí um pivô de baixa, perdendo um suporte importante em 345,60. Os resultados em si, dessa safra de resultados, já eram muito bons. 83% das empresas que apresentaram resultado apresentaram acima das expectativas, com um crescimento médio do lucro de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. O problema é que o mercado não olha para o que está acontecendo agora, ele olha sempre para frente. E os guidances, especialmente de empresas de tecnologia, estão vindo aí bem abaixo do que seria o esperado. A expectativa para o futuro dessas empresas não é manter o mesmo ritmo de crescimento de uma maneira geral. Nós tivemos ainda como destaque no pregão de hoje a pressão compradora em cima de petróleo, já que nós temos uma série de produtores de petróleo com problemas, a demanda por petróleo aumentando com a economia global mais aquecida. Nós temos o problema da Venezuela que está em colapso, não é só o colapso do país como todos, mas o próprio colapso da produção de petróleo que cai aos menores níveis, historicamente falando, nos últimos 30, 40 anos. Nós temos o Irã sofrendo sanções dos Estados Unidos e saindo do acordo nuclear, o que tira do mercado por volta de um milhão, um milhão e meio de barris dia. E nós temos problemas para a produção americana expandir, já que ela está no limite e nós temos problemas de distribuição desse petróleo. Então, nós tivemos aí a eliminação do excesso de oferta que existia no mercado global nos anos anteriores. Isso tem produzido aí uma pressão em cima do preço de petróleo. Então, isso tem facilitado a manutenção dessa alta no preço do óleo. Na quarta-feira, nós teremos aí o FED apresentando a decisão sobre as taxas de juros, que devem se manter nos patamares atuais, entre 1,75% e 2% ao ano, mas há uma expectativa em relação ao futuro, em relação ao futuro dessa política monetária. Lembrando que o aperto monetário usualmente vai contra a manutenção da alta no mercado de ações e aumenta a chance de alguma recessão mais à frente. Isso tem pesado aí na visão dos analistas, dos players, em relação às alocações para o ano que vem, para os próximos anos. E tem sido aí algo bem negativo para o mercado de emergentes. Se você quiser dar uma olhada num especial que eu apresentei mais cedo, é só dar uma olhada aqui no canal, um farol especial sobre a manutenção dessa tendência de alta, alguns vários gráficos que eu comparei mais cedo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.